Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Absolutamente caótico. Os fãs da fila de Wimbledon criticam a segurança lenta no primeiro dia. A fila em Wimbledon estava uma bagunça na segunda-feira, e aqueles que esperavam, para entrar no terreno, criticaram o lento processo de segurança. Parque tende a ficar muito ocupado nos primeiros dias do torneio, com ações individuais ocorrendo em todas as quadras externas. Acampando por um, ou dois dias no fim de semana, para comprar ingressos para a Sous, aqueles que chegaram na manhã de segunda-feira, reclamaram que não haviam recebido, o cartão da fila com o número da fila, segurança lenta e comunicação ruim. Pessoas no início do primeiro dia. Há um perfil especial no Twitter, Tique, que mostra a frustração das pessoas na fila. A segurança no local, é terrivelmente lenta e desorganizada. O restante da fila é perfeito. Os portões na manhã de segunda-feira, com o Wimbledon ansioso para eliminar qualquer risco de protestos de grupos como Just Stop e Oil. Uma pessoa na fila acrescentou. Cheguei aqui às seis horas, e estava muito longe da segurança, o jogo começou há uma hora. Absolutamente caótico, nunca foi assim. Resolva o Wimbledon, neste ritmo não haverá mais filas.